Bom dia, meus amores! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje são 24 de abril, né? Sexta-feira, chegando o final de semana, graças a Deus, né? E eu quero estar te convidando aí a ficar esse dia aí comigo, pra gente... Eu vou estar mostrando aí a manutenção da casa, fazendo algumas coisas aí. Vamos ver o que dá pra ser feito hoje, né, gente? Porque é assim, né? A gente tem que trabalhar em casa, mas a gente tem que fazer um pouquinho por dia, né? Eu já te convido a ficar coladinho em mim, né? E deixar já seu like. E você que não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aí e vem comigo! Então, pessoal, aqui ó, aqui é a minha cozinha, né? Como está agora? Eu tenho que guardar essas louças. Lavar aquelas louças ali que foi da janta e do café, né? Deixei acumular. Eu tenho que limpar meu fogão que eu sujei de massa de panqueca. Sujou tudo, gente. Ficou horrível aqui, ó. Vou ter que limpar uma faxina nele. E tem que colocar também roupa pra louvar, mas não tem só aquela ali. Tem um monte lá. Lá em cima que eu troquei, né? Gente, então fiz aqui uma comidinha rápida, né? Porque o meu marido chegou a ser doido hoje. Ficou essa lavadinha simples de alface com tomate, cebola, banana frita. Um arrozinho fresquinho. Um bife aqui, né? Em isca. E eu tô fazendo agora aqui um purêzinho. Pra comer. Tô amassando aqui. E esse vai ser nosso almoço hoje. Gente, esse instrumento aqui, ó. Esse amassador aqui, ele é muito bom. Eu prefiro usar ele nas batatas, nos purês, né? Até pra amassar o calde em feijão. E já coloquei aqui o leite, manteiga. E eu gosto de colocar também um pouquinho de noz moscada. Um purê de batata, que é uma delícia. Bom, gente, eu amo noz moscada. Eu vou colocar aqui. Eu coloco esse tampo, mas eu gosto muito do sabor dele. Agora, só deixar secar só um pouquinho. E vai tá bom. E bom apetite, né? Então, gente, aqui por cima, no meu quarto, eu já ajeitei aqui a cama, né? O dia hoje tá lindo, gente. Troquei só as frunhas aqui da frente, porque a gente vai usando, vai suando, né? Coloquei essas aí. Ontem, eu dei uma geral aqui no meu banheiro, gente. Limpei tudinho, mas, infelizmente, mexendo aqui. Quebrei minha prateleira. E eu tô deixando secar pra poder recolher esses vidros que estão aqui, ó. A cama também. Ali é a roupa do meu filho, que ele vai vestir agora. Lipei o ventilador também aqui e deixei tudo aqui. Só abri a janela aqui, ó. Pra poder tá entrando um ar, né, gente? Que o sol tá lindo lá fora. Olha o céu. Tá lindíssimo. Vindo pra cá, meu filho ainda está dormindo, ó. Deixei ele ali quietinho. Tenho que descer com essas roupas aqui, gente, que eu vou colocar na máquina pra lavar, né? Mas outro eu passei também um paninho aqui, né? Então tá tudo limpinho. Agora eu já coloquei as roupas aqui dentro, né? E vou tá ligando aqui. Pronto. Agora vamos lavar, né? Aqui, gente, eu já tinha lavado a louça do café, mas não tem jeito, né? A louça do almoço. Mas eu vou lavar daqui a pouquinho. Não vou lavar agora. Mas não tem jeito, né? Eu já almocei. Vai ficar aqui um pouquinho. Que eu coloquei roupa agora pra lavar, mas vou tá fazendo outro negócio ali. Oi, gente. Sábado por aqui. É a noite já, né? Inclusive, tá até deitada, gente, um pouquinho, né? E decidi descer, né? Porque eu tava vendo filme, mas eu decidi descer pra fazer uma sopinha hoje. Hoje tá um tempinho gostoso, né? E assim... Deu muita vontade de tomar uma sopa, né? Aí eu vou fazer com o que eu tenho aqui, né? Que é pouquinha coisa, mas assim, é uma jantinha rápida, né? Só pra gente não ficar assim comendo nada, né? Senão, mais tarde pode dar fome. E é isso aí. Então, aí eu decidi gravar pra vocês aí, né? É simplesinho, mas aqui, ó. Sobrou carne que eu assei na airfryer na hora do almoço. Aí piquei já, coloquei aqui, vou colocar uns temperinhos. E aqui tem uns legumesinhos de... Tem batata e cenoura que eu vou colocar. E eu gosto de tá fazendo com macarrão, gente. A sopa, tá? Não repara se eu estiver descabelada, porque... Eu desci agora mesmo, tô até de pijama, tá? E vamos lá, né? Cozinhar, então. Já coloquei alho, né? Um pouquinho de óleo. Tá fritando aqui. E agora eu já acrescento a água, gente. Com legumes já. Ah, vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Colocar aqui, gente, um pouco de extrato de tomate que eu tinha aqui. Vou colocar tudo logo. Colocar água agora. Aí, como a carne já está cozida, eu vou colocar água, né? No bacarrão. Com isso aqui já. Opa! Colocar as batatinhas. Aqui, pessoal, já coloquei água, né? Coloquei já batatinha com cenoura. Eu gosto muito só dessa combinação aqui, né? Vou estar espremendo meio limão, porque eu gosto, gente, de sentir ela ácida. Então, eu já coloco aqui pra cozinhar tudo junto, né? E vou colocar agora o macarrão pra poder pegar a pressão, que aí dá pressão mais rapidinho. Ah, e temperinho verde também. Pera um pouquinho. Vou colocar temperinho verde, gente. Já deixo congelado aqui. Aqui tem salsinha, coentro e cebolinha. Vou colocar bastante, que eu gosto de sentir bastante o gosto dele. Pra cozinhar, sim, colocar os tembremes congelados é bom, gente. Porque aí você conserva. Eu deixei uns frescos e os congelados eu coloco pra cozimento já. Aí, gente, eu já pego o espaguete. Eu gosto de fazer com espaguete. Quebra em três. Mexe um pouquinho. Eu aproveito, tá faltando sal. Vou colocar um pouquinho de sal. Colocar um pouco desse temperinho, gente. Não tenho o hábito de cozinhar com isso. Mas esse sazãozinho aqui. Vou colocar um desse aí. E agora, vou colocar na pressão. Daqui a pouquinho, eu mostro pra vocês como ficou. Rapidinho. Aqui, ó, pessoal, como já tá pronta. É cinco minutos. Pegou a pressão? Eu confiro uns cinco minutinhos, seis. Mas aqui, ó, molinho, macarrão. Então, eu vou colocar agora. Tá uma delícia, gente. Eu já experimentei assim. Eu vou colocar agora mais um pouquinho de temperinho verde. Ih, até embaçou a câmera. Aqui, ó, gente. Ficou cinco minutinhos na pressão. Quando começou a chiar, eu marquei cinco minutinhos. Deliguei. Tirei a pressão dela. Nem esperei sair a pressão. Eu mesmo tirei. E tá no ponto que eu gosto, né? Só coloquei agora mais um pouco de temperinho verde. Pronto. Está prontinha a sorquinha. Aqui, pessoal, como ficou. Olha, eu já experimentei. Ficou uma delícia. Tá? E é rapidinho, né? Uma jantinha que alimenta, né? E faz rapidinho. E tá na consistência. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Tá na consistência que eu gosto, ó. Batatinha mais durinha, né? Tá uma delícia, ó. Caldinho meio grossinho. Assim que eu gosto, gente, de sopa. Então, vocês fiquem aí com essa imagem. Que daqui a pouquinho, e que amanhã, eu estou de volta. Gente, aproveitando já esse pedacinho aqui de vídeo de hoje. Eu quero estar falando pra vocês do aplicativo do TikTok que eu tô, né? Eu me inscrevi, eu baixei. E eu tô deixando aí na descrição do vídeo o meu link e o meu código de convite, né? Pra vocês baixarem. E tá me ajudando dessa forma também, tá, gente? Clica aí no link. Vai estar embaixo da descrição do vídeo, tá? É só clicar, baixar o aplicativo, colocar o meu código, que também vai estar aí o meu código, né? E nós dois vamos ganhar nessa história, né, gente? Então, assim, é uma maneira pra quem tá querendo aí fazer uma renda extra. Claro que você tem que divulgar bem, né? Pra poder ter um retorno melhor. Compartilhar, né? E fazer as tarefinhas do dia, né? Todo dia tem aqui umas tarefinhas que eles colocam. E é fácil de cumprir, tá, gente? Não é nada difícil, né? Eu comecei agora, né? Tô divulgando pelo WhatsApp, né? Pelo Face. Falta eu divulgar ainda no Instagram. Mas eu conto aí com a tua colaboração, tá bom? Então, continua aí comigo que já vamos pro outro dia. Bom dia, gente! Bom domingo pra nós, né? Mais um dia aí, mais um dia com vlog aí pra vocês, né? Gente, já acordei a gorinha. São umas nove e meia. E eu tô indo ali na padaria pegar um pão fresquinho pra fazer um cafezinho. Tá bom? Pra gente tomar e iniciar esse dia aí, né? Vamos ver o que que vem por aí, tá bom? E eu vou compartilhando aí com vocês. Mas, Anjos, se inscrevam no canal, tá, gente? Eu preciso aí bater uma meta, né, de inscritos. Vamos me ajudar aí a bater uma meta de mil inscritos, né? Divulgando, compartilhando aí o canal, tá bom? Então, vem comigo. Tchau, tchau. E aí, gente? Vamos dar uma ajeitadinha aqui na cama, né? Que tá... Vou trabalhar com sala, vou dar uma ajeitadinha. E eu vou tá tirando aquela cortina ali e a da sala pra lavar logo. Aproveitar que o dia tá quente. Hoje tá bonito. Então, vem comigo. E aí, gente? O meio, né? As franhas ficam amassadas, não tem jeito Que é o travesseiro que a gente dorme Esses aqui eu sempre guardo, que isso é mais pra enfeite mesmo, né? Mas esses aqui é o que a gente dorme Mas tá tudo organizadinho aqui E uma cama pronta, né? Parece que já anima mais o dia, né? Porque, e eu observei isso, gente Porque quando eu não arrumo, geralmente no dia a dia Quando eu tô indo trabalhar, porque não dá tempo Mas sempre quando eu tô em casa, eu procuro arrumar E realmente já dá um up na gente, né? Fica a casa organizada, né? Agora eu vou tirar a cortina ali Pra copa lavar e tirar lá da sala também Vamos lá Estou dando manutenção aqui no banheiro Vou jogar uma água com água sanitária ali nas paredes Eu jogo, já passei um clorinho ali, água sentada no vaso, né? Aqui no chão Pra poder tá descendo já e deixar aqui tudo tranquilo Já tirei os vidros, que meu marido tirou hoje os vidros, né? Que tava quebrado ali, que eu quebrei Vamos lá Aqui, pessoal, já também dei a manutenção aqui no banheiro do meu filho Vou descer agora com essa água sanitária, né? Joguei Tirar a cortina lá de baixo pra copa lavar Vamos lá comigo Lá eu não vou poder falar nada, porque Meu marido tá ouvindo música, né? Já viu Pro YouTube não Bloquear aí o vídeo, tá bom? Tchau! 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 Aqui, ó, gente O resultado de não ter feito nada ontem Que tava com preguiça, né? Hoje não me escapa Um monte de louça pra lavar Aqui também, né? Panela que eu fiz a sopa E vamos lá, né? Vamos que vamos Tchau! Aqui, ó, gente Já lavei toda a louça Ó, deixei aqui secando Gente, quem não tem esse tapetinho aqui de louça Eu super indico Ele é ótimo Ele absorve bem legal E eu que tenho pouco espaço Tem essa minha área aqui seca, né? Aí eu deixo ele aqui pra secar Depois eu guardo Só deixei a panela ali de molho Que tá meio grudentinha, né? Essa panela eu vou utilizar E o fogão eu limpei na sexta-feira, gente Só que eu não gravei, não Aí agora eu só vou dar a manutenção, né? Que toda vez que eu acho comida Aqui tem que tá Passando uma... Eu passo um paninho pra sempre Não ficar tão sujo assim, né? Gente, eu decidi fazer um pavê aqui de chocolate, né? Pra deixar aí pra gente comer durante a semana Eu vou usar biscoito, champanhe, né? E eu já coloquei aqui, ó Uma caixinha de leite condensado Deixa eu ajeitar aqui Uma caixinha de leite condensado Duas colheres de amido, de milho E uma xícara de leite Aí eu vou tá... Tô primeiro mexendo sem ligar o fogo Pra desmanchar esse amido bem Depois eu vou deixar engrossar, ferver E depois que estiver bom no ponto Eu desligo e vou acrescentar o creme de leite Então vamos lá comigo Aqui, gente, já chegou no ponto que eu quero, tá? Tá bem grossinho, tá fervendo Aí eu vou desligar o fogo agora E colocar o creme de leite E eu vou colocar a essência de baunilha aqui, tá, gente? Vou colocar aqui no olho Mas é uma colher de sopa, né? Que eu coloco Pra dar um saborzinho mais Aqui, gente 200 gramas de chocolate, né? Esse aqui é o blend É amargo e é o leite Vai 30 segundos no micro-ondas E eu vou mexer, né? Aí eu vou desmanchando no micro-ondas mesmo E depois acrescentar uma lata de creme de leite Pra fazer uma ganache aqui Aqui, pessoal, já desmanchei aqui E eu vou agora colocar a lata de creme de leite Vamos pra montagem agora, pessoal Então, eu vou estar pondo primeiro um pouco de creme Aqui, ó Vou estar espalhando aqui O fundo aqui Que eu tô fazendo aqui na área E tá sendo E tá fazendo barulho da máquina Os biscoitos Eu vou estar molhando aqui nesse leite, tá, gente? Ó Só molhar E arrumando aqui, ó Mais ou menos Mais 200 gramas que vai desse biscoito Não vai nem todo aquele pacote, não Vamos colocar mais molho Mais creme branco, né? Mexer aqui Tá cheiroso esse Com a essência de baunilha Mais biscoitinho aqui Vou colocar assim Agora no contrário Sentindo o contrário, né? Gente, já Coloquei a última camada aqui do creme Né? Se você quiser encerrar por aqui Quem não gosta de chocolate É só colocar coco ralado, né? Fica gostoso também E leva pra geladeira Só que aí eu vou colocar A ganache de chocolate Que eu fiz, tá bom? Colocar aqui Bom, gente Já se ficou, ó O pavê, né? De chocolate Colocar pra gelar Aí só vou falar pra vocês amanhã Ou no outro vlog, tá, gente? Porque Vou deixar aí pra semana E de repente depois eu gravo Experimentando, tá? Mas deve tá gostoso Não tem como não tá, né, gente? Gente, antes de finalizar o vídeo Eu subi aqui pra mostrar pra vocês Olha como pega o sol da tarde toda Aqui no meu quarto E fica Hoje ainda tá o tempo fraco, né? O sol tá fraco Mas no verão isso aqui Fica suportável, né? E a cortina não terminou ainda a lavagem Depois do sol Eu vou estender aqui Mas enquanto isso é bom Pega um solzinho aí, né? Pra ajudar A purificar mais a casa, né? Que o sol aqui é quente, né? Então ficou assim, tá, gente? Eu vou me despedindo por aqui Desse vídeo, tá? Foi muito bom ficar com vocês aí Esses três dias praticamente, né? É realmente o que eu faço, né? É comida Ir pra casa, né? Mas Eu quero contar aí Com a colaboração de vocês Deixando Indicando esse vídeo Esse canal, né? A outros colegas A outros amigos, né? Pra me ajudar aí A chegar a mil inscritos Tá bom, gente? Minha meta é essa aí Tá bom? Eu vou tomar um banhinho agora Pra assistir agora um filme Que já são umas Três horas, gente Deixa eu ver aqui Três e três Da tarde, tá bom? Então Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau